Abertura Muito boa tarde São imagens ao vivo Do estádio Vicente Calderon de Madrid Para uma partida internacional de grande importância Embora seja um amistoso São duas seleções das principais do futebol mundial Seleção da Espanha Que passa agora a segunda do ranking mundial Do ranking da FIFA Contra a seleção da Argentina E essa não precisa de nenhuma apresentação Embora hoje seja a sexta reta Del Sué Alcorta Abelardo E Aranzabal Luiz Henrique E o Donato Que é o brasileiro naturalizado Aí está o time Camineiro Fran Piso Donato Manjarim Esse inclusive não estava na escalação Agora apareceu Manjarim Daí o árbitro Da partida Que é o Vórgias Sotírios Seleção da Argentina Já dissemos Úrgios Ayala Chamouza Nete Estrada Cárceres Balbo Simeone Batistuta Ortega E Morelli Aí está o árbitro Da partida Confirmação Mundial Aí o Batistuta Jogador Extraordinário Que joga na Fiorentina Você sabe Aliás o time Da Argentina Tem quase todos Os jogadores Que jogam fora Apenas o goleiro Burgos Do Real Madrid Também temos o Ortega Que é do Real Madrid E eu acho que só Não tem o Astrada Também do River É o Burgos Do River O Astrada Do River E também O Ortega Do River Outros jogadores Todos jogam Fora da Argentina Está vendo esta partida Chega cortado ali O jogador Da Argentina Zarete Abelardo Balbo Vem descendo A seleção A seleção Da Argentina Bola pelo lado Esquerdo Boa Anteipação Da Argentina De cabelo Parado Também Dando bom exemplo E aí está o impedimento Fiz fixos O cabeça de área E os quatro Que raramente Se deslocam Para o meio de campo Vamos ver onde fica Este duelo E qual será A característica Mais importante Do ataque argentino Vai sacar de novo Ferrer Ferrer Jogador A abertura Pelo lado esquerdo Veja bem Olha a descida De Camineiro Apontou Uma bomba Boa defesa Do goleiro da Argentina No primeiro Bom chute A gol Aí está Camineiro 27 anos Camineiro Numa bomba Olha só A jogada Como ele faz Ele limpa E bate de pé direito Um grande chute Um grande chute É o escanteio Aqui pela direita Repare só Olha lá Olha o goleiro Burgos Outra vez Vamos ver Porque aí saque de banda Para a seleção argentina Este é o goleiro Burgos E ao lateral Para a seleção da Argentina Vai lá o Zanetti Essa informação Está sendo dada Aí pelo companheiro Da televisão espanhola A gente se antecipou Aqui Os três jogadores Apenas do River E o resto Toda uma legião Estrangeira Do time argentino E esses três jogadores Do River Foram promovidos Por Daniel Passarela Como quando o treinador Da equipe do River Plate Ele trouxe esses jogadores São jovens É renovação Esses caras Dentro do futebol argentino Da atualidade Você viu o trabalho ali Do Donato Jogador número 10 O Donato É um jogador brasileiro Você se lembra Jogador que jogou Inclusive no Vasco da Gama E que agora Está naturalizado Ele joga no La Corunha O Bebeto E aí o técnico espanhol Clemente Não precisa de ir para Passa para o Simeone Foi isso que ele disse Quero o toque de primeira O Barbosa É isso que ele está dizendo Olha o Fran Para a direita Número 8 Fran Fogo nessa aberta Tentou lá Foi lá o Burgos E deu de munheca Já roleu o Cáceres Vai mais um bom momento O Pise Você viu Na entrada do número 9 Da seleção da Espanha Vai forçando pela direita O Caminheiro O Caminheiro vem aqui para a direita Diga a Barbosa Eu estou achando muito nervoso O goleiro Burgos A não ser aquela defesa Impressionante do Caminheiro Ele falhou naquela primeira saída de bola E falhou de novo agora É corretamente Ele está meio nervoso O goleiro argentino E não é para estar nervoso Um jogador da experiência do Burgos É e com 4 minutos apenas de jogo Veja aí o Alcorta Esse jogador Alcorta Que joga no Real Madrid Aliás falar em Real Madrid Nas 3 primeiras rodadas Do Campeonato Espanhol Um susto para o grande time do Real Que ganhou um jogo fora de casa E depois perdeu 2 em casa E está numa situação difícil No Campeonato Espanhol Com apenas 3 pontos ganhos O time do Real Que é treinado Pelo ex-jogador da Argentina O Valdano Campeão Mundial Campeão Mundial Jogador de várias seleções argentinas Que é o técnico do Real Madrid 0 a 0 Espanha e Argentina Temos 5 minutos de partida Toca de bola para Simeone Veja o cruzamento Foi em cima Foi em cima do goleiro Zubizarreta Sim, agora totalmente recuperado Inclusive o áudio também Camineiro Lançamento para Fran Número 8 Aí está o jogador Fran Do La Coruña Companheiro de Bebeto Na equipe do La Coruña Que tem 6 pontos Em 3 jogos disputados No Campeonato Espanhol Ganhou 2 e perdeu 1 Com o Campeonato Espanhol Temos 14 minutos 15 segundos Vem a Argentina Procurando o trabalho de Sergi Esse é o jogador Ferrer Hora descida do lateral direito Da seleção da Espanha 0 a 0 É o placar Veja o cruzamento para a grande área Foi para cortar o Cáceres Ferrer tenta tomar ali Sai a Argentina no toque Sai no toque Simeone E a bola saiu A lateral Esse é o Ferrer Jogador de 25 anos Jogador de 25 anos Lateral direito No time do Barça Tayala Jogador da Napoli Boa pressão do Simeone Ao toque Bola atrasada Pro goleiro Zubzarreta Consegou Pra pegar aqui O Manjarim Manjarim Também é Do La Coruña A Argentina está jogando Com o Simeone Caindo pela esquerda E Balbo Como sempre Na sua caracterização De quase falso Conta a direita Lá na frente Pra receber tudo E pra distribuir Se for o caso O Batistuta E é esse trabalho De penetração Pela esquerda E pela direita E pela velocidade Que a Argentina Estabelece Taticamente o seu jogo Muito bem Temos 16 minutos 10 segundos Etapa inicial Você acompanha Na Rede Record Em todo o Brasil Com exclusividade 0x0 Espanha e Argentina É um amistoso Internacional No estádio Vicente Calderon Donato Passou A bola Ficou No lado esquerdo Era o passo Para o Nadal É um arremesso Lateral apenas Está aí voltando O lateral esquerdo O Sérgio Aqui no lado direito Da defesa No lado esquerdo Da defesa Da Argentina Chamou Toque do Ortega O Ortega O Ortega No setor direito Volta a Espanha Volta a Espanha Volta a Argentina Boa abertura Na esquerda Na esquerda Balbo Mexendo muito Foi lá para cortar O jogador Ferrer E ele sai para o jogo Ao porta Abelardo E agora na esquerda O jogador Camineiro Veja o cruzamento Do Camineiro Para a fechada Burgos Foi lá e pegou Rede Record 42 anos O melhor Começa Agora Leandro E Leonardo César E Paulinho Conrado E muito mais Estão no especial Sertanejo Apresentação Marcelo Costa Hoje 9 e meia Da noite Olha a Argentina Aí Bora para frente Foi lá O jogador Acorta Para cortar Claro Zagueiro central Acorta Só pode cortar Né Barbosa Desse jeito Ele que deve ser O melhor cortador Aí na seleção da Argentina E você pode notar Carlos Que o jogo Está muito no meio de campo Né Muito no meio de campo Tudo Todo mundo Só faz uma profundidade A bola A troca de passe É só no meio de campo Não há uma penetração Objetiva Nem do ataque argentino Nem do ataque da Espanha Até agora 19 minutos Esse é o técnico Da seleção da Espanha O Javier Clemente Você viu Passarela Já impaciente ali Levantando no banco Chegando na beirada Ali Do gramado Lá beira do campo Mesmo Na linha lateral Para chamar a atenção Dos jogadores Veja o lançamento Do lado esquerdo Mais Sergi Donato Argentina A Espanha aperta A Argentina Fecha na defesa Veja o cruzamento Pé direito Ninguém aparece E foi lá Faça o goleiro Puro E pega Para a seleção da Argentina 19 minutos 25 segundos Neste domingo Você não pode perder 4 e meia da tarde O campeonato italiano Exclusivo Aqui na Record Com a Juve Enfrentando o Cagliari Olha a Espanha Aí Bola cabeceada Foi lá E cortou bem Chamou Vamos buscar o jogo Balbo Chamou outra vez O lateral esquerdo Da seleção da Argentina O interessante O interessante No campeonato italiano Que você acabou de falar Que você vai transmitir Esse jogo Do Juventus Com o Cagliari É que o Juventus Na Itália Ele é chamado A Juventus Ela é feminina Não é masculina A senhora O apelido É a veca senhora É a velha senhora O interessante É que lá O Juventus É feminino A Juventus É como o italiano chama E é favorito O que você acha Desse jogo O galera também Bom Favoritismo É claro Se você for pensar Pelo lado do favoritismo A Juventus Realmente Vai Fazer mais três pontos Mas jogo é jogo Jogo é julgado Lambaria pescado Já dizia o outro A minha terra Pelo menos fala isso Aí estamos confirmando Problemas de sinal Desde a geradora da Espanha Placar de zero A zero Mas vamos levando aí Com a exclusividade Essa transmissão Para você Tempo de jogo Vinte minutos Cinquenta e cinco segundos Aí o árbitro Só tiros Boa descida Tentativa do Ortega Óbvio Para cobrança Está aí o Zubizarreta Que agora é jogador Do Valencia Ele que foi muito tempo O goleiro Do Barcelona Saiu do Barcelona Naquela final Da Copa Naquela goleada De cinco Que ele tomou Aquele gol Da intermediária O Barcelona dispensou Mas ele ainda é O maior goleiro Da Espanha Enquanto está ganhando Justamente goleiro Do time do Viola Estavam dizendo aqui E ali Para cobrança Ortega Olha o lance Boa cabeçada Boa cabeçada Do Sérgio Está ligando aqui Pela ponta Fran Chega na marcação O jogador chamou Bola no vira Vira Vai do lado De lá O árbitro Já parou o jogo Deu aí a falta Do jogador Ortega Ortega Que é um jogador Do Real Madrid Um dos três Que jogam No futebol Da Argentina Nessa seleção Argentina O técnico espanhol Um pouco apreensivo O Javier Clemente Rigorosamente Não houve chute a gol Nem da Argentina E nem da Espanha O bloqueio defensivo Está muito bom A marcação Está uma marcação forte Das duas equipes Por isso que o jogo Continua 0 a 0 Afinal de contas É uma coisa Simples de explicar Se não se chuta Não se faz gol Se não se faz gol Continua 0 a 0 Aí o Cáceres Olha e chega O Cáceres também É cada enxadado Uma minhoca Viu Esse aí Ele não perde a viagem É um jogador Muito firme O Cáceres O Cáceres joga inclusive No futebol da Espanha Mesmo No Zaragoza E ele é um jogador Muito duro Na marcação Vamos então Para a cobrança Dessa falta Frontal O gol do Burgos Um pouco pela esquerda Ela vai Ela Ou a defesa Do Burgos E no chute O Brasileiro O Brasileiro Donato Chutando E batendo bem A falta Olha aí de novo Sabe o que está me chamando a atenção O Valadero Depois que você frisou O negócio do Passarela De mandar cortar o cabelo A maioria do time Parece cadete Você reparou Parece Os caras Tudo cadete do exército Está tudo cortado Aqui em cima Também eles cortaram Logo de uma vez Também eu vou contar Para vocês Era incrível Você ver um time argentino O Boca Esteve aqui recentemente Todo mundo Com rabo de cavalo Todo mundo cabeludo Um negócio assim Meio esquisito Mas também você não pode Tirar a liberdade Do cidadão Ser cabeludo Nessa imposição não Nesse tipo de imposição Olha a marcação Como está cerrada O que eu discuto Barbosa É você deixar o jogador Igual o redondo De fora Porque não quis cortar o cabelo O jogador Que joga nessa seleção Da Argentina Com o pé amarrado Essa que é a história E a falta dele Está muito grande Nessa coordenação Agora repare Como a marcação Está uma marcação Muito firme Das duas equipes Das duas defesas Sem violência Aliás Aliás Sem querer Realmente Problemizar coisa alguma Ando dizendo Inclusive O Maradona Até disse O Maradona Vamos ver aqui Essa está aqui Da Argentina Daí o Chambol Levou vantagem Levou vantagem O juiz parou o lance Aqui Quer dizer Beneficiou nitidamente O infrator agora Claro Indiscutivelmente Ele fez a falta Porque estava vencido Na jogada Aí o Ferrer E ele fez a falta Exatamente Para parar o lance Veja vocês Se fosse aqui Na América do Sul Um árbitro sul-americano O time argentino Todo está em cima Do juiz Eles reclamaram Delicadamente Mas sem criar situação Mas o árbitro errou Não Errou Grosseramente Errou grosseramente Nítida vantagem Na jogada Do jogador argentino Bom Na marca De 25 minutos Vamos então Para a cobrança Nesta falta A Argentina Está chegando lá Você viu ali O jogador Simeone Camisa número 8 Fazendo a proteção E vai sair Daquele bolo ali Vai para a cobrança Ortega Olha o lance Da Bahiara Fechou no segundo pau Houve apenas a proteção Do Alcorta Tiro de meta Para a seleção da Espanha Estava chegando lá O Balbo Ele foi por trás Tentando O primeiro pau E não deu Olha aí de novo O Alcorta Esse número 4 Fica só observando E já estava fora Do lance inclusive Mas se a bola Cai na cabeça Era quase bom A maneira como ele fez O corta-luz Na costa da defesa Espanhola Foi inteligente Aliás é sempre isso Essa dupla Balbo e Batistuta Não pode brincar Ninguém na grande área Com esses homens Eles são extraordinários Para golear Pois é A gente estava dizendo Do Passarela E do Maradona Eles não realmente Cruzam os bigodes Não cruzam os bigodes Então há quem diga Na Argentina A imprensa Na sua grande maioria Diz que o Passarela Não convoca os amigos Do Maradona De jeito nenhum Como por exemplo O Redondo O Caniga Não vai ser convocado Nunca então É não vai O Caniga não volta Para a seleção Volta lá Porque amigo do Maradona E amigo mesmo O Mancuso Também Esse jogador do Palmeiras É amigo do Maradona Esse também Que joga fácil Nesse tiro da Argentina Acaba Que não é convocado Pelo Passarela Porque é ligado O Maradona Agora eu quero ver De você Simplesmente o seguinte Maradona Está voltando E se ele joga Arrebentando Volta arrebentando Como ele faz Vai ser difícil Ou volta O Maradona E sai o Passarela Ou fica o Passarela E no Maradona É mais ou menos É mais ou menos a história De Romário E com o Zagallo São 27 minutos De jogo 0 a 0 E a Espanha Está aí de novo O Zubizarreta Está lá Preocupado Lá vai a bomba Bateu na barreira Zubizarreta Zubizarreta pegou Batistuta Chutou A bola bateu Na barreira E quase que encobriu O Zubizarreta 0 a 0 No placar Rede Record 42 anos O melhor Passa agora Suas compras Onde existe A Telequadra Milionária Você poderá ganhar 48 automóveis Pela Loteria Federal Era mais uma descida Da seleção da Argentina Batistuta Chegou entretanto O Adelardo Mandou para fora A pressão argentina Está começando É inegável Que nesses últimos 10 minutos Os argentinos Estão chegando Perigosamente Na grande área Da equipe da Espanha Não valeu o jogador Morelli Cobrando o arremesso O Morelli Que joga No futebol Da Grécia Palatina Número 11 Da seleção da Argentina 0 a 0 ainda 28 minutos 15 segundos Aqui Record Mostrando para você Com exclusividade Argentina e Espanha No estádio Vicente Calderon Domingo Mais uma exclusiva Da Record No campeonato italiano Vamos mostrar a Juve Enfrentando o Cagliari 4 e meia da tarde Jogo exclusivo Da Record Tiro de meta Para a Zubi Zarreta Ele é canhoto Bate tiro de meta Do pé esquerdo Viu né Valeu chamou Briga muito Argentino Agora pegaram o cara Para as costas Ali Pois sim A falta O manjarim Olha aí Olha aí ó É Não fui essa Essas coisas todas Não Quantos minutos Nós temos aí Carvalho Temos 29 e 25 Bem olha Amigo Telespectador Em 29 minutos Nós não tivemos Nenhum trabalho Perigoso Nem no gol da Espanha Nem no gol da Argentina O jogo está muito mais No meio de campo Muito mais transado Aí Entre os jogadores A marcação Volto a repetir É fortíssima Das duas equipes Por isso que está 0 a 0 Até agora É uma partida agradável De se ver Mas sem a presença Diária Que é imprescindível Para definir o jogo Bem a Espanha Forçou a barra ali Tomou O time da Argentina Na recuperação do Nato Olha o Nancy Fica Ferrer Pode até chutar dali Mas aí pegou mal Ora, ora, ora Só tiro de meta Para a seleção da Argentina Está aí o Ferrer Está voltando O lateral direito E o senhor Clemente Fica ali preocupado Tem outro Clemente Aqui também está preocupado Veja a bola aqui Pelo lado esquerdo A defesa da seleção da Argentina Tiros a gol Você viu ali Quantos foram dados Tiros a porta Tiros a gol Sem direção E sem finalidade Só para fazer meta Está vendo A Argentina continua exigindo Olha a Balbo lá E olha o Batistuta Estão sempre dentro da grande área Esse é o segredo da Argentina Esses dois homens Ainda tem esse Simeone aí Que está chegando sempre Vem chegando Faz a triangulação Mas os dois da área São os dois Ficam reclamando o passe O Balbo agora mesmo Nessa bola Reclamou para os companheiros de trás Eles querem a bola na frente Porque essa volta a repetir É a característica tática da Argentina Pode alguém fazer gol Mas de um modo geral 80% É Balbo e Batistuta Que decide a balbo Rede Record 42 anos O melhor começa agora Samanta Comédia inédita em Supertela Amanhã 9 e meia da noite 0 a 0 Está aí o Ferrer Espanha e Argentina No estádio Vicente Calderon Em Madrid Simeone Vai chegando Para bater a falta Pela seleção da Argentina Veja o lance E bola jogada na grande área Balbo Tentou virar de cabeça Não estava chegando Ninguém do outro lado O passe era para ele mesmo Porque ele é que chega dali E o goleiro ficou lá Com a bola tranquilamente Aí a festa da torcida espanhola Procurando incentivar a seleção Doutor Ortega Dança é bom Seleção da Espanha retomou Ortega briga bem Esse baixinho aí no meio Aí tem pedido o ataque Da Argentina Com o nosso Batistuta A Espanha já foi chamada Nos velhos tempos de futebol E a fúria espanhola Era Ele jogava mais com a camisa amarela Do que com a camisa vermelha atual Que é o uniforme oficial Mas era uma época em que A Espanha ganhava os seus jogos Mais na base da raça Era um time Por isso que era chamada A fúria espanhola Mas depois Houve uma fase De muitas contratações na Europa E muitas contratações De jogadores estrangeiros E houve uma queda Do valor individual Da seleção espanhola Que passou a nem participar De Copa do Mundo Agora Segunda do ranking mundial O futebol espanhol Sofreu um processo De renovação muito grande Que lhe permite Ostentar Uma tentativa de recuperação Do seu prestígio internacional Esse jogo por exemplo É um teste Para saber até onde A Espanha pode chegar A decidir a Copa Da Europa A Eurocopa Desta vez No campeonato europeu Aí o goleiro Burgo Sai jogando Zanetti E a seleção argentina Toca aqui no meio São 33 minutos Mais 20 segundos Nesta etapa inicial De jogo Zero para a Espanha Zero para a Argentina Aí o chamou Esse é o boa praça Do time da Argentina Viu? Bala sai pela linha lateral Fica apenas Observando Ali o pise Jogador do Tenerife E aí a torcida espanhola Que agita mesmo Abelardo Ali é o Nadal Esse aí Número 6 Da seleção da Espanha Jogou a bola Para a linha lateral O Nadal Que também joga No Barcelona Não for a sair Da Espanha Defesa da Argentina Muito forte A Ayala falhou O zagueiro central Que é o capitão Da equipe Inclusive Aí ó A Ayala O Ayala Joga no Napoli E o Donato Vai bater a falta Pela seleção da Espanha Zero a zero Bola passada Pelo Nadal Lá de esquerdo Vai Sergi Jogou na grande área A bola passa Chegou do outro lado Lá vai ela Bola ali Bola lá Gol Da Espanha Gol da Espanha Pise É o nome dele Número 9 Na camisa Bola alegria A alegria Na torcida espanhola E sai aí Em correria Mas comemora Veja bem A bola passou Na porta do gol Vem do outro lado O cruzamento Saiu Perfeito E a cabeçada Encobrindo O jogador Cáceres E o Burgos Que estava fora do gol Olha de novo Cruzamento Do Manjarini Manjarini cruzou Na cavadinha Esperta Pise Balançou A Roseira 1 a 0 Para a Espanha Quando tudo fazia crer Que a Argentina Estava mais perto do gol É verdade E por aí você observa Um outro detalhe A falha coletiva Do sistema definitivo Argentino na cobertura Do jogador O jogador Além de cabiciar Sozinho O goleiro Estava mal colocado Ele saiu Para cobrir o ângulo Da linha de fundo Do cruzamento Do jogador espanhol E o resto da zaga Principalmente o Ayala Que falhou no meio de campo Você se recorda Daquela jogada No meio de campo Que você frisou A falha do Ayala Começou dali Aquela falta Que a bola saiu Para o gol Mas a falha Coletiva do sistema Defensivo argentino Foi impressionante Um gol muito bonito De cabeça Limpo Claro Indiscutível Mas falha do goleiro E da zaga argentina 1 a 0 Espanha Argentina Corre atrás Do prejuízo Ortega Cruzou Do lado de cá Procura Balbo Vai Sergi Manda a bola Para ali na lateral E o Ferri Aí o Balbo Jogador do Roma Bem Argentina Agora entusiasmada Com o gol Olha o lance Bora pelo lado esquerdo Tenta cortar Tenta cortar E consegue Ali o Ortega Mas o arremessa Para a seleção Da Espanha Rede Record 42 anos O melhor Começa agora Faça agora Suas compras Onde existe a telequadra Milionária Você poderá ganhar Você poderá ganhar Bola mal passada Olha o lance Olha o lance Mas estava impedido Não vale Estava impedido Balbo Aliás os dois Estavam né Mas você vê que eles dois Estão sempre lá Estão sempre juntos Então como eu dizia Peteco ali Na hora do lançamento O jogador da Argentina Não estava impedido Não Vale na hora Do toque de bola Na hora do passe No ato do lançamento No ato do lançamento Aí o Ortega Vem o cruzamento Para a grande área Bom O lance de cabeça Tirou o Ferrer E a Argentina Tenta sair A Espanha Tenta sair Aí para o campo De ataque A Argentina Marca a pressão Tomou bem O chamou A bola ficou Aqui com o Simeone Foi empurrado Foi empurrado Claro que o cara Reclama né A Espanha Reclama um pouco Hein Carlos Reclama Mas a Argentina Foi para cima Você viu que você Falou até que o Donato Estava dentro E estava E estava Está aí o Fran O Juiz foi lá E tapou o buraquinho Na grama lá Aí o Batistuta Na grande área Pedindo a bola Do Ortega Lavaia Foi lá o goleiro E pegou Zubizarreta Grande defesa Do goleiro da Espanha Esse é um goleiro De muita experiência Talvez seja No momento Nesta seleção O jogador É o que mais jogou Pela seleção Da Espanha Desses que estão jogando Se não for O de maior número De jogos De jogos internacionais Ele está próximo disso É a Argentina Está aí o trabalho Do Donato Brasileiro Naturalizado Espanhol Um para a Espanha Zero para a Argentina Olha a Espanha aí Olha a trabalhada Boa Do Monjarim Caiu na área A torcida Pé de pênalti Quero ouvir o Barbosa Filho Nesse verso Olha a gente sempre gosta De ver na televisão O replay Mas eu tenho a impressão Que houve uma trombada Do jogador argentino Só que a trombada Talvez não tenha sido Interpretado Pelo hábito Como falta Falta obrigatória Ou uma falta total Mas eu tive a impressão Você vê que a televisão A televisão espanhola Não mostrou Não mostrou o replay Eu sei lá que mostre agora Caiu o Nadal Que chutou essa bola Agora vamos ver o lance Caiu o Monjarim É parece que Ele deu um empurrãozinho Só para desequilibrar Mas se houve empurrãozinho Ou empurrão Não tem empurrãozinho Nem empurrãozão Porque o Boa é ou não é? É dentro da área Dentro da área é pênalti Você viu que ele deu E depois levantou o braço Para mostrar que ele não estava Não estava empurrando Foi o Zanetti Jogador número 4 da Argentina Veja ali o Ortega Fala pela direita Zanetti Luta muito ali pelo meio do Nato Vem a Argentina Simeone A Espanha sai no toque Valeu no fã Olha o lançamento Que ele deu Olha a chance Foi na pise Tocou na saída do goleiro E ela vai embora Ora, ora, ora Tiro de meta para a Espanha Perdeu o pise Uma grande chance Olha de novo Veja como saiu Na velocidade O centroavante E no contrapé Pegou o Ortega Pegou o Burros Se vai o Burros Estava completamente vencido E se vai para dentro do gol Entrava Completamente vencido O goleiro argentino Foi um grande ataque Na Espanha Na marca de 42 minutos agora Rede Record Rede Record 42 anos O melhor começa agora Gerson de Abreu e bonecos incríveis Bagunção do horário nobre O agente G De segunda a sexta Oito da noite 1 a 0 Para a seleção da Espanha Finalzinho do primeiro tempo Estádio Vicente Calderon Estava chegando o Zanetti Foi lá que tocou o Sergi Pela linha lateral Ou pela linha de fundo É mais um esquenteio Para a seleção da Argentina Que vai todinha Para cima da Espanha Buscar o gol de empate Aí valendo a sua expectativa Valendo também Todo o trabalho do Chamô Para a grande área E ali o Ortega Que vai se colocando lá no fundo A Argentina cometeu Quatro escanteios A Espanha Dois Lá como aqui A bola cai no meio do povo O povo fica A galera fica Olha o lance Bola fechada Foi lá O corta Para tirar de cabeça É outro arremesso lateral Camineiro está ali na marcação Do arremesso E quem bate é O Ortega Veja o Ortega Fechou pressão A defesa da Espanha Vem bem O jogador Sergi Boa bola Na esquerda Para Pirre Pise Chutou em cima Do jogador da Argentina Ganhou um arremesso lateral A característica Mais importante Desse jogo até agora É a forte marcação Do sistema defensivo da Espanha Não há brecha Para o time argentino Enquanto que a defesa argentina Joga muito aberta Para o contra-golpe da Espanha Aí o Sergi Viu a bola da grande área Quem cortou foi o Cáceres A Espanha volta Procura o trabalho Jogador de Natal Que é um Cabeça de área É um líder Bom lance individual Falta 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 nele E o juiz Não marcou essa falta Que escândalo Impressionante Que escândalo Impressionante Impressionante Chamou Vem a Argentina Tocando 1 a 0 Espanha Trabalho do cabineiro Que feia Do Alcorta Aqui numa jogada Perigosa Se perde a bola Complica a situação Mas eu vou dizer um negócio a você A Espanha merece ganhar de 1 a 0 Até agora Teve uma defesa Muito mais sólida Uma marcação Muito mais forte Do que o time argentino E até certo ponto Não tão perigoso No ataque Mas o contra-golpe dele Também Um contra-golpe Que se baseia Na abertura E na marcação Para o zona Da zaga argentina Enquanto o time da Espanha Marca homem a homem O time argentino Marca praticamente Para o zona A distância E isso favoreceu O toque E a presença Da Espanha Para mim pelo menos Até agora Ganha com o Merck Por 1 a 0 Veja de novo Argentina Tenta chegar ali Chega no pedaço Corta Alcorta Os caras estão no banco É um precioso Zagueiro Alcorta Fala pelo lado esquerdo Sergue Vejo Nancy Bola cruzada Muito fechada Só tiro de meta Para a seleção da Argentina Na marca De 45 minutos Os 30 segundos E aí o nosso Locutor da Da TV Epanhola Hablando muito bem Estava ao lado dele O nosso Glorioso Bardosa Filho deles E o Carlos Valadares Deve Pode sair aqui Para o lado esquerdo Seleção da Argentina E mais uma tentativa Do Chamor Ferre Ortega Tenta jogar Tenta jogar lá Para o Balbo Aí o juiz Marca a falta Interessante que eu vi a falta E o toque Ele optou pela falta E há uma oportunidade Nesse final de partida Na marca de 46 minutos Vale a sua torcida A sua expectativa Aí o Zubizarreta O goleiro espanhol Procura Orientar a formação da barreira Para proteger Vamos ver o lado direito Do gol da Espanha É uma barreira Com quatro jogadores Um quinto Que está ali Sendo Atrapalhado Por dois argentinos Um é o Simeone Que está ali na ponta Da barreira E o Ortega Vai bater Está perto da bola Também o Batistuta Recebeu Saiu mal Ora, ora, ora Batistuta Na jogadinha ensaiada O Batistuta Espirou o taco Foi embora Tiro de meta Na bomba Do grande jogador Da Argentina Esse que é o artilheira Aço Do time Platino Grande, grande matador Um jogador excepcional Principalmente dentro da área Eu não acredito muito No Batistuta Na cobrança de falta Mas a Argentina Tinha opção de jogada No ataque Não teve nesse primeiro tempo Até agora A marcação Volto a repetir Da seleção espanhola Foi muito boa Muito forte Nesse primeiro tempo Você viu ali Passamos de 47 minutos E aí está o árbitro Borges Sotírios Terminando o primeiro tempo Desta competição 1 a 0 Para a seleção da Espanha Vamos para o intervalo Do primeiro para o segundo tempo E nós vamos também Não teve alteração Até agora Tanto na equipe argentina Não, teve erro Está aí, ó Número 17 Na seleção da Espanha E está para entrar o Alfonso Número 16 16 16 Alfonso 17 E erro Saíram Pirri E Camineiro Quer dizer que o Pise Que fez o gol Saiu Pise e o Camineiro E entraram Alfonso E erro Começam de partida Na etapa complementar Apenas Vamos ver ali Lançamento da Gradiária A bola foi para o gol Subzarreta Apenas na Espanha As modificações Pelo menos A informação Dada pela TV Olha meu amigo Sábado aqui na Record A uma da tarde Você não pode perder O programa Raul Gil No quadro Você é um show O prêmio está em 8.400 reais Será que alguém vai ganhar Neste sábado Confira o programa Do Raul Gil Está imperdível Sábado a partir De um anatário E no domingo Você sabe né 4 e meia da tarde Exclusivo Futebol Do campeonato italiano No maior clássico Da rodada Sempre o principal jogo Exclusivo Aqui na Record Neste domingo tem A Juventus Que é líder Contra Cagliari Que está em último lugar Nos três jogos Que disputou Perdeu as três partidas Não conseguiu Nenhum ponto São três rodadas Do campeonato Italiano Já realizadas Ficando com a bola Nadal Recuperação Argentina Corte do Donato Abertura Na direita Tentativa Do Manjarim E a bola atrasada Para o goleiro Burgos Um para a Espanha Zero para a Argentina Na marca de dois minutos Etapa complementar Trabalhador do Borelli Argentina Vem tocando a bola Jogador Cáceres E ali o chamou Lançamento muito comprido Já estava em posição De fora de jogo O atacante Era jogador Zanetti Deu lateral direito Estava lá Como atacante Na seleção da Argentina Essa tática não vai dar certo Esse lançamento de profundidade Da defesa para o ataque Para jogar nas costas Dessa linha De quatro zagueiros Três zagueiros Você vê que a Espanha não sai Os zagueiros não saem Não ultrapassam o meio de campo O apoio É um apoio apenas relativo Sempre tem três homens atrás Na defesa da Espanha Porque essa caracterização Desses lançamentos em profundidade Não vai para mim resolver o problema Lá vai a Argentina Lá vai a Argentina Com o Ortega Sai o cruzamento E a cabeceada para a linha de fundo Do jogador Ao corta E que preocupa O técnico Javier Clemente Dá um escanteio Para a seleção da Argentina Está aí Ortega Jogador do River Plate Para a cobrança Na grande área E a bola passa Força Argentina O que foi do Morelli Atrasado ali Saiu para o jogo O Cáceres jogou na grande área Ninguém pega Vai lá para fazer a defesa A Argentina A Argentina marca pressão Agora Campo inteiro Veja só Ortega E ali a falta do Fran Isso que tocou O jogo Vamos que vamos Erro Passe comprido No vira-vira Vem descendo Olha o lance Bom chute Ele fora da área Pega bem na bola O brasileiro Donato Tem a Argentina Jogo muito rápido Agora Na marca de 4 minutos 15 segundos 1 a 0 Para a Espanha A Argentina procura Procura o gol de empate Procura ir atrás do prejuízo Saiu Donato Veja a passagem de bola Na direita Ferrer Donato correu Pediu pela direita Ferrer Olha o lance A devolução Era para Ferrer Vai lá Fran A bola atrasada Novamente Para Hierro E a torcida espanhola Dá força Para o time Canta em couro Grita o nome da Espanha Sérgio Olha o lance Vem do lado esquerdo Alfonso Boa Finta A bola é boa Olha a Espanha E corta Vem a defesa Da Argentina Cáceres E agora sai Para o contra-ataque Rápido É um jogo Meio suicida Esse da Argentina Ele abre Vai para cima É 15 minutos De correria Para ver o que acontece É o famoso jogo Do abafa Vamos tudo para cima Para ver o que vai acontecer 1 a 0 Vai ganhando a seleção Na Espanha E a bola vai para Zubizarreta Fazer a defesa Assustado O jogador Banjarim E a bola atrasada Ali do Abelardo Meio na fogueira Zubizarreta Foi lá Zubizarreta Tá do lado E cá Vem lá Aí ó Zubizarreta Olha o toque de cabeça 6 minutos de partida Olha o lance Zubizarreta Deixar O jogador da Argentina Correr soltinho Ali na abertura Zubizarreta De novo Foi lá 103 jogos internacionais Pela seleção da Argentina Pela seleção da Espanha Deve ser o mais antigo profissional Como eu tinha frisado Aí desses que estão jogando Ninguém fez sempre 3 jogos Pela Espanha A não ser o seu goleiro A jogada era do Simeone Lá do lado esquerdo Venga a Argentina Forçando Tentativa de fora da área Foi lá e pegou o goleiro Tentativa do Balbo Toque do Nadal Recupera ali no meio Ortega E um impedimento Apontado pelo Juiz Aedo Batistuta Que reclama pra caramba Tá aí ó 15 minutos de pressão Depois desses 15 minutos Pode ser que diminua O ritmo argentino E aí pode estabelecer Quem sabe Até numa oportunidade Um empate Mas esses 15 minutos Isso me parece Que é determinação técnica Vamos pra cima Pra ver se a gente consegue Virar o jogo Mas tá difícil Temos 7 minutos Mais 15 segundos A etapa complementar Rede Record 42 anos O melhor Começa agora Fá Aí a bola atrasada aí Pra seleção da Espanha E todo mundo Todo mundo se militarizou Todo mundo se militarizou Nesse negócio Donato Chutaria a bola É recuperada pela equipe Da Argentina O trabalho O trabalho do Ortega O trabalho do Ortega Também lá O Borelli E a Argentina Tenta ali com o Balbo Ganhou o lateral Mais uma modificação Mais uma modificação Na equipe da Espanha Estamos na marca de 8 minutos 45 segundos O Subzarita Saiu o Abelardo O toque de bola Recebe na devolução E erro Espanha vem pelo lado esquerdo Bola cruzada Zanetti Aí o Batistuta Boa enfiada Pra Zanetti Boa enfiada Pra Batistuta Bateu mal Batistuta Ele não bateu Nem cruzou Você viu E a Argentina Sai pro lance ali No toque Na defensiva Da Espanha O Sergi Jogou a bola comprida Pro ataque espanhol Aí vem Dura Ayala E o juiz Marcou a falta Contra a Espanha Simeone Olha a Argentina Aí tentando o toque A marcação É muito dura Do time na Espanha Ortega Lava falta Falta Do Alcorta Número 4 Em cima do Ortega Marca de 10 minutos 15 segundos Na etapa final Ainda 1 a 0 A Espanha Olha o lance Bola cruzada Azulizarreta Vai lá e pega No cruzamento Aqui da direita Do Zanetti O Eduardo No intervalo Teve a oportunidade De dar a convocação Da seleção brasileira Pro jogo da Romênia Aqui no Brasil E para o jogo Contra a Líbia O Zagallo O Zagallo Manteve praticamente O mesmo time Mas com 6 jogadores europeus André Cruz Roberto Carlos Bebeto Mauro Silva E convocou Edilson do Palmeiras Para esse jogo Contra a Líbia E Liandro do Internacional Portanto a convocação Do Zagallo É de quase 30 jogadores Sendo que 6 Se incorporarão Na Europa Para o jogo da Líbia E os outros Enfrentarão a Romênia Que a Record Teve a oportunidade De mostrar para vocês Aí o Sergue Lançou na gladiária Foi corner Esse canteio O último toque Está aí Desse jogador Chamou Chamou que joga Na Ládio Quantos minutos São 11 minutos e 15 Você vê que o prazo De 15 está se esgotando É E o Fran vai sair A Argentina está começando A diminuir um pouco O seu ritmo E o Fran Vai deixar o campo Aí Caminho Vai sair no Fran E a entrada Do Guerreiro Número 14 O Guerreiro é para Reforçar o meio de campo A Espanha está mais Preocupada com a marcação Do meio de campo Do que da 30 vezes Fazer o segundo gol É o momento O momento extremamente importante Da partida O escanteio está aí Para a Argentina Lá vai ela Já fosse bem a defensiva Argentina E a bola sai E a bola sai a lateral É um arremesso A 12 minutos Aí voltando O jogador Serge Toque do Ortega Vem a Argentina 40 segundos Estão se esgotando Estão se esgotando Estão se esgotando Que eu acho Que é o período de pressão A Argentina pode até empatar Eu não estou aqui Nós não estamos aqui Para adivinhar Mas pelas características Do jogo Parece que a Argentina Está queimando Todos os seus cartuchos Nesses 15 a 20 minutos Do segundo tempo Para ver se faz alguma coisa Aí também o câmbio Na seleção da Argentina Já está de fora O Borelli Enquanto você via O jogador Pizzi Dar a entrevista ali Quando o Barbosa falava O Pizzi que fez o gol Até agora Isolado do jogo 1 a 0 Vai ganhando a Espanha Rede Record 42 anos O melhor Começa agora Faça agora Suas compras Onde existe A telequadra milionária Você poderá ganhar 48 automóveis Pela Loteria Federal E você viu A confirmação Da alteração Caiu o jogador Gagliardo Gagliardo é um dos Jovens valores Do River Plate Promovido pelo técnico Passarela Na equipe do River Plate Quando o técnico Ele considera Esse jogador De meio de campo Um jogador De grande futuro Está lançando Nessas partidas Para ganhar Digamos assim Experiência internacional Gagliardo portanto Entra aí Garoto jovem Alta velocidade Quem sabe Se melhora Esse meio de campo Argentino Que faltou Um coordenador Capaz de dar Força A Batistuta E ao jogador Balbo Que eu volto a repetir São os dois grandes Goleadores da seleção argentina Poucas seleções No momento Possuem dois homens assim Com as características De finalização De Balbo e Batistuta O lançamento Para a grande área da Argentina Você está vendo aí Batistuta Veja o cruzamento 1 a 0 Vai ganhando a Espanha Gol de Pise 35 minutos Da etapa Inicial E uma falta Portada pelo árbitro Descível do Xamor Metida pelo jogador Manjarim Deveria ser Manjarim É o J.R O J.R Mas como os espanhóis Que eu estava ouvindo Aqui na linha Fala o Manjarim Estou dizendo Manjarim Veja o cruzamento Para a grande área Quase 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 Fechou bem O jogador Ayala Esse é onde estava O zagueiro central Capitão do time Olha aí Quase Quase Trava bem O time da Argentina Que está forçando Veja o Balbo Bola na grande área Bola ali Bola lá Para fora É um escanteio Toque do Sérgio Segundo lance de perigo Segundo consecutivo Veja de novo Aquele primeiro lance Na cabeça E o escanteio Para a esquerda Vai de novo Voltar ali Na esquerda Cortega Bateu direto Ali o toque do Balbo Para a linha de fundo Tiro de meta Para a seleção da Espanha Mas a Argentina Está forçando Está forçando É Barbosa É os 15 minutinhos Que estão se esgotando Dessa pressão argentina Já se esgotaram 16 e 41 Esses dois escanteios Cobrados Foram brilhantes A meia altura Fechado No primeiro pau Poderia ter complicado A situação Faltou sorte agora Faltou um pouco de sorte Ao que me vem E aí a bandinha E tudo Lá a bandinha Nessa saranga Meio cacareco Que tem aqui no Brasil Léo Desde aqui lá O negócio é Todo mundo de terno Todo mundo de paletó E gravata Paletó E gravata É uma bandinha Mas Aliás todo mundo De saco e corbato Sim Aí o tiro de meta Para a seleção Da Espanha Goleiro Zubizarreta E o técnico Javier Clarente Gritando a meça Passamos de 17 e 20 Rede Record 42 anos O melhor Começa Agora Leandro e Leonardo César e Paulinho Conrado e muito mais Estão no especial Sertanejo Apresentação Marcelo Costa Hoje Nove e meia da noite Era uma tentativa Do Sérgio Aqui pela direita Pela esquerda No ataque da Espanha Direita Da defensiva argentina E agora o Batistuta Leva a entrada Mais dura Da Belargo Aí o Abelargo Jogador do Barcelona Lateral apenas Para a seleção da Argentina Neste domingo Quatro e meia da tarde Campeonato italiano Exclusivo Aqui na Riri Record Juventus e Cagliari O principal jogo Na rodada Quatro e meia da tarde A Juve A velha senhora Quanto o Cagliari Que não vai bem Nas três primeiras rodadas Perdeu os três jogos Não marcou ponto Ao contrário da Juve Que nos três jogos Conquistou três vitórias Tem nove pontos É líder ao lado do Milan Dezoito minutos Cinquenta segundos O técnico da seleção espanhola Está muito mais ativo Do que o técnico da seleção argentina Você vê que ele fala O jogo todo Ou muito nervoso Ou muito preocupado Com o seu time O Passarela não Está ali sentado tranquilo Vendo a banda passar Ou a banda tocar Aí o cruzamento Com um toque do Burgos E a Espanha Estava sendo marcado Fora de jogo Marcou impedimento Marcado o impedimento Do Gadiardo Não Do Gadiardo O jogador da Espanha Estava lá na grande área Era o Alfonso Não Dezesseis Alfonso Olha aí Sim Alfonso Ah ele deu uma falta No goleiro certamente Além do impedimento Só estava ele o goleiro Vem de novo A seleção da Argentina Bom O breque ali no meio campo Ficou batido O Guerreiro Sai a defesa da Espanha Bem enrolado ali na jogada Com toda a Argentina Marcando pressão Nadal Sai bonito O Sérgio Vem para a esquerda Liga bem Navarra Espanha Guerreiro Aí ela entra E o corte do Caceriz Ali batistuta Para o Ortega Ao corta Vai Faz a falta O Zubizarreta reclama E olha só Não O Zubizarreta reclama Toque do jogador Ortega O lançamento lá Para o Gadiardo Na grande área Veja aí Vamos ver É Quarto Marcou o toque Barbosa Toque do do jogador Gagliardo eu estou procurando ver o toque do Gagliardo e não vi né ali estava meio perigo de gol Sérgio 1 a 0 para a Espanha Ben Ferrer o que é bonito na Europa é a torcida cantar eu acho isso bonito olha o lance em erro boa bola na esquerda, boa bola Alfonso leva no fundo ao toque prensado escanteio, o juiz marca o tiro de meta eu disse que inclusive bola prensada ali era mais realmente na bola dividida vai a linha de fundo o juiz dá bola para a defesa a bola bateu por último no jogador espanhol que eu achei muito lento nesse lance de profundidade se bem que o juiz não marcou nenhuma coisa nem outra marcou impedimento porque a bola foi colocada ali na grande área para a golaça 21 minutos 50 segundos 1 a 0 vai ganhando a seleção da Espanha sobre a Argentina em Argentina forçando Balbo estava lá pela esquerda a bola vai fora tiro de meta para a Espanha está aí o Balbo o Batistuta o Balbo fez o cruzamento lá ele fez o cruzamento para o Balbo e não pegou Batistuta para o Balbo e só o tiro de meta está aí o Zubis arreta para a cobrança calma prepara o áudio para o técnico espanhol Javier Clemente um grande resultado uma vitória da Espanha se no ranking em 12 jogos a Espanha só ganhou duas partidas uma vitória dessa é muito importante nessa fase de classificatória da seleção da Espanha os argentinos tem uma vantagem estupenda 8 vitórias nos 12 jogos realizados então para o Clemente tem um grande resultado e para o futebol espanhol também principalmente nessa fase da Espanha os argentinos estão começando olha o senhor é o sangue argentino que ferve nas veias e é sempre assim é 1 a 0 o negócio está ficando difícil aqueles 15 minutos a 20 já se esgotaram então o time argentino começa realmente a tentar reclamar das faltas é a bola dividida com o próprio brasileiro e aí é que a coisa fica mais preta aí as faltas cometidas você viu e vem a Espanha olha o lance da Faiara GOOOOOOOL Guerreiro Guerreiro é o nome dele e a comemoração especial na torcida da Espanha Guerreiro na jogada de Alfonso vai na linha de fundo veja bem como acontece o lance olha o Alfonso é lançado aí ele ganha a jogada com facilidade do Cáceres e aí atravessa a bola falha também o zagueiro argentino e a bola e a bola vai para o fundo do gol olha de novo o Ayala falhou na primeira jogada e o número 5 da Argentina falhou na segunda o primeiro que falhou foi o Cáceres não o Cáceres foi o drible depois o Ayala passou da bola passou da bola e sobrou por 5 que tentou cortar e foi quando o Guerreiro entrou nas costas dele e fez o gol 2 a 0 para a Espanha por tampo balançando a Roseira Guerreiro número 14 também não valia o juiz já tinha parado o jogo aí do balbo tinha dado a falta dele 24 minutos 50 segundos o juiz deu falta a favor da Argentina da Argentina mas mais uma vez erra porque beneficia o frator o detalhe mais importante desse gol você se recorda daquele outro lance depois de terminar e a gente conversa vamos lá para essa falta pode falar não há problema não há pressa a gente espera para bater a falta não estou dizendo esse gol você viu que foi uma jogada repetida você narrou há poucos instantes aquele lance que nós discutimos aqui da lentidão do jogador argentino que estava impedido foi a mesma jogada nas costas da defesa linha de fundo e a bola cruzada para dentro do gol o time argentino não se não se preparou para essa cobertura você viu só né cobrança da falta ali você estava falando ela bateu na barreira então vamos que vamos agora vai lá busca a Zanetti apenas a proteção do Guerreiro o moço que fez o gol agora e atira o remeta para a seleção da Espanha rede record 42 anos o melhor começa agora Samanta comédia inédita em super tela amanhã nove e meia da noite e olha no sábado aqui na Record a uma da tarde você não pode perder o programa Raul Gil no quadro você é o show o prêmio está em 8.400 reais será que alguém vai ganhar essa grana toda aí neste sábado vamos conferir no programa do querido Raul Gil está imperdível neste sábado a partir de uma da tarde aqui na telinha da Record e no domingo você sabe né quatro e meia da tarde agora por causa do horário de verão italiano quatro e meia da tarde aqui horário brasileiro tem o campeonato italiano exclusivo ao vivo para você Cagliari Juventus é o principal jogo do campeonato italiano desta rodada da quarta rodada a Argentina vai mexer de novo e a Espanha o torcedor faz a festa faz a festa vai para menos 2 a 0 é uma grande vitória se impondo a seleção da Espanha a Argentina tenta de todas as formas como agora o chamou entra ali luta muito é um time que tem o maior respeito de todo o mundo no futebol time bicampeão do mundo e a Argentina sempre o nosso maior adversário né Barboa nosso maior adversário historicamente sempre o maior adversário do Brasil e o pior é que quando a gente joga com a Argentina nós é que ficamos preocupados não são eles isso é que é impressionante o time brasileiro treme lamentavelmente é um detalhe também histórico do futebol brasileiro aí o Ortega Orgelino Cáceres vai para o jogo o jogador Cáceres empurrando a Argentina Ortega já passou bem ali pelo guerreiro tenta o lance ao corte do Abelardo vai dizer claramente cinco jogadores na defesa da Espanha repare como a tela mostra aí brilhantemente isso é difícil olha o lançamento por Batistuta é difícil vencer esse tipo de bloqueio por dois anos apenas na frente aí o Alcorta mandou para a linha de fundo a escanteio veja de novo a bola chegaria fatalmente ao Batistuta tem a Espanha para o contra-ataque guerreiro olha a abertura que ele fez a bola é boa a Lafaguela para fora ora 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 manjarim que bola com açúcar chutada para a linha de fundo mas valeu foi um grande momento veja de novo olha a chance que teve o manjarim e a bola sai triscando tirando tinta na trave a Argentina foi surpreendida pelo contra-volpe rapidíssimo do time da Espanha e a Argentina está na seguinte situação amigo telespectador está apanhando 2x0 2x0 é um score às vezes ilusório às vezes um time está perdendo 2x0 se a Argentina fizer um gol agora vai complicar a situação da Espanha porque dá um desespero o espanhol é capaz de determinar o recuo do time espanhol quer dizer a chance da Argentina é fazer um gol mas o fato é que o time está subindo muito está tomando muito bola nas costas principalmente pelas laterais os contra-volpes espanhóis como esse aí agora olha o contra-volpe veja o lance Sérgio na grande área procura Alfonso que lance que lance bate no goleiro bate no goleiro ele tentou tocar entre as pernas do Burgos e perdeu o terceiro gol ora 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 veja de novo olha aí olha como ele domina como ele finta pinteia o cabelo do Simeone e aí ele tenta chutar a bola para o bate do goleiro pegou na perna do Burgos e vai para fora escanteio para a Espanha que força e já merecia até o terceiro veja lá para a grande área bola saindo para a linha lateral ainda é espanhol Espanha 2 a 0 aí o soldado Daniel Passarella grande campeão mundial em 78 pela seleção da Argentina capitão do time e a Espanha vai mexer vai fazer nova alteração veja o cruzamento vai lá Burgos e pega olha onde está o Batistuta buscando o jogo está difícil não é Batistuta deve estar pensando isso ficar ali sozinho né Fred não pega a bola Abelardo Alcorta Argentina vem aí Zanetti ficou de lado ah bateu mal pegou mal na bola o menino Gadiardo tiro de meta para a seleção da Espanha aí o árbitro autorizando a modificação na seleção da Espanha vai sair o camisa 10 né Donato o brasileiro Donato Luiz Henrique Luiz Henrique ser um meio meio campista avançado é o cara que pega a bola e vai para frente mas de um modo geral o combate do meio de campo é muito importante para a seleção da Espanha manter esse placar de 2 a 0 Ortega trabalha aqui pelo lado direito no ataque da Argentina com Zanetti Ortega você vê ali o Sergue na marcação Ortega fica ali passa bem é um jogador muito habilitoso né muito habilidoso tem 3 jogadores bacanas você vê não é o aí Ortega de novo lá vai ela Zubizarreta manda para fora uma bomba de fora da área acreditando e o Zubizarreta está falando tem que marcar e pegar não pode deixar de chutar aí está o Guerreiro olha olha o menino como faz o Zubizarreta estava reclamando que tinha 3 jogadores ali em cima do cara e deixa o cara chutar na entrada da área o que é isso 4 espanteios da Espanha 9 da Argentina olha o cruzamento aí fica fácil para o goleiro Zubizarreta Rede Record 42 anos o melhor começa agora faça agora suas compras onde existe a telequadra milionária você poderá ganhar 48 automóveis pela loteria federal 33 minutos 34 agora em cima da pinta placar de 2 para a Espanha 0 para a Argentina está definido o jogo Barbosa? está praticamente definido inclusive eu ia frisar um detalhe que me chamou a atenção durante o jogo todo toda a defesa espanhola sai jogando a defesa argentina rebate para o campo adversário atira a bola para lá para ver o que vai acontecer mas a a equipe espanhola ela tem a qualidade de sair jogando sair trocando passes o que demonstra uma segurança muito grande de cobertura e de marcação isso que me parece eles não dão chutão a bola deles é essa aí é passe em profundidade quando for necessário mas a cobertura é muito boa e a cobertura agora do jogador da Argentina Ayala deixando a bola sair ali de fundo quando apertava o Luiz Henrique parece que o mapa da mina para a Espanha é o lado do Cáceres ali o setor esquerdo aliás o setor direito da zaga argentina por ali onde a Espanha está carregando todo o seu futebol a Argentina tem um arremesso lateral lá de esquerdo da sua defesa 2 a 0 vai ganhando a Espanha passe errado aqui pelo meio retoma bate escuta olha o lance boa vida Ortega gol da Argentina Ortega é o nome dele número 10 na camisa para a alegria a alegria da torcida da Argentina num passe incrível no bate escuta que começa no erro no passe do meio campo na Espanha e aí Ortega com categoria coloca a bola balançando a rozeira veja bem olha o gol aí 2 para a Espanha 1 para a Argentina e esse gol vai esquentar o jogo Barbosa completamente agora o negócio vai embananar mesmo esse gol placar de 2 a 0 é isso placar de 2 a 0 confunde o que está ganhando 2 a 0 agora a coisa complica porque a Argentina vai para cima para tentar um empate de qualquer maneira e a Espanha normalmente vai recuar ela não tem outra alternativa é aquela história o placar de 2 a 0 um dos placares mais perigosos do futebol é o famoso engana trouxa e aí o Luiz Henrique a falsa impressão de que o cara está bem e pode complicar e aí o Luiz Henrique o Ortega pegou ele aqui falta contra a Argentina são 36 minutos e meio faltando pois 13 minutos e 30 preciosos para o final desse jogo 2 a 1 para a seleção na Espanha Luiz Henrique olha o Sergue Luiz Henrique fugiu para a esquerda olha o cruzamento que picada que bomba que lance lindo lindo do Manjari manda para fora mas valeu foi um lance bonito hein Barbosa e depois a Argentina parece que não se deu conta que aquele setor é o setor tático de ataque da equipe da Espanha será que o o técnico Passarela não está vendo que todo o ataque da Espanha é nas costas do lateral é sempre pela lateral esquerda do ataque de paio não é possível agora que ele se levantou ele viu tanto que ele viu levantou deve ter falado lá Daniel Passarela marcou a falta ou não? não marcou marcou uma falta ali naquela zona da Agrião ali o negócio ia ferver vem a Espanha vem de novo Luiz Henrique mandaçada ali pelo lado esquerdo Cáceres fazendo a cobertura do lateral ele que é o quarto zagueiro meteu um bolão bolão na esquerda olha o Batistuta aí tenta finta contra dois a bola ficou no Abelardo estava pelo meio Nadal Espanha desce estavam tentando sair do impedimento não tinha ninguém a bola foi embora ficou de graça para o goleiro Burgos e aí está o jogador Cáceres Juiz Henrique ela marcou uma falta aqui ali dos três argentinos na passagem de bola eu não vi honestamente eu não vi aí a bandinha da Espanha 38 minutos e 15 torcedor da Espanha rindo a toa 2 a 1 para a Espanha agora no corte o chamou ela volta Espanha aperta Guerreiro lançamento do Ierro pela esquerda olha o Luiz Henrique aí sai o cruzamento Espanha aperta olha bateu lá pegou um efeito danado sai ali na lateral o Alfonso estava correndo ali para receber se a Argentina não fechar aqui o bloqueio pela sua zaga direita corre o risco de tomar o terceiro gol e acabar o jogo todo mundo cruza aquela bola livre por aquele setor não é possível que a zaga argentina ou a defesa argentina não cubra o zagueiro central não cubra o lateral o lateral direito da seleção argentina o Cáceres não é isso? exatamente vamos ali o Cáceres agora está jogando de central ele trocou o Ayala foi para quarto zagueiro e ele fica ali de central para corrigir a situação porque por ali estava o buraco o mapa da minha e aí a bola saindo pela linha lateral é mais um manual para a seleção da Argentina que vai subindo aí o Ortega o torno do gol da Argentina não saiu não hein saiu não Cáceres bola tocada a estrada repare só o jogador Zanetti tenta esse bandeiro o Sergue e a falta agora falta no jogador Zanetti falta cometida pelo Ierro esse aí número 17 dois para Espanha um para a seleção da Argentina Argentina vai para cima quer o gol de empate temos 40 minutos lá vai ela cabeçada para fora tiro de meta para a seleção da Espanha cabeçada do Balbo queria o escanteio hoje Guerreiro e Pise e Ortega dois a um para a seleção da Espanha esperava um pouco mais de força da seleção argentina de ânimo depois desse gol mas o time argentino está tentando o ataque está tentando o contra-golpe mas não está com aquela expulsão geral de tentativa de empate mesmo porque os contra-golpes espanhóis pelo setor esquerdo são perigosos aí forçando o Guerreiro acabou tomando a bola do Zanetti recuperação da zaga da Argentina começa o contra-ataque aí Ortega que bola saiu bem olha o Batistuta batida para fora ora como sempre procurando o Balbo do outro lado na jogadinha ensaiada mas ele podia ter tentado ele mesmo o Batistuta olha para você ver ele vem sozinho olha a entrada do Balbo e ele estava nessa posição aí que ele poderia ele mesmo ter chutado tiro de mata apenas para a seleção da Espanha na marca de 41 minutos 30 segundos Rede Record 42 anos o melhor começa agora Leandro e Leonardo César e Paulinho Conrado e muito mais estão no especial sertanejo apresentação Marcelo Costa hoje 9h30 da noite e uma falta perigosa ali cometida pelo Luiz Henrique em cima do Ortega que é um habilidoso um jogador de uma habilidade incrível vai a Argentina para a cobrança é perigoso sem barreira pelo ângulo de cobertura da bola olha aí e é o Gadiardo jogou para a Grandiara afastou a zaga da Espanha caiu sozinho agora o Alfonso lateral da Argentina vem forçando o time argentino para a jogada na Grandiara fácil para a Zubizarreta tomando conta do pedaço defendendo pela seleção da Espanha esse é o Nadal Luiz Henrique estica pernas a net a Argentina não se entrega não aliás não se entrega nunca isso é um fato o argentino não se entrega nunca e eles agora estão procurando só que levantar a bola excessivamente na Grandiara eu acho muito difícil chegar lá tem de ir a bola rasteira é a habilidade argentina tem de ser conferida na troca de passe dentro da Grandiara quando começa a tirar o famoso chuveirinho o Sérgio ali agora apenas protegeu porque a bola bateu por último nesse moço aí o Ortega e é tiro de meta para o Zubizarreta aliás o Zubizarreta está marcando o que aqui marcou fora de jogo talvez é só se for impedimento não tem nada para o Madrid não houve falta nada 43 minutos e 15 43 minutos e 15 2 a 1 vai ganhando a seleção da Espanha você vê ali o Simeone jogador do Atlético de Madrid jogador argentino que joga no Atlético de Madrid e agora e erro pegou o goleiro olha como ele sai vem a seleção da Argentina e a falta marcada contra a Espanha a falta do Nadal mas estava rolando valeu tudo estava abacalhação galera que não manda mais disso valeu o Guerreiro era o Gadiardo Luiz Henrique e o toque de bola 44 minutos vamos para último minutinho do tempo regulamentar vai para cima vai para cima está gritando com o jogador mas o homem já está roco guerreiro o homem já está roco de tanto gritar é mas ele está ali demonstrando que realmente a seleção da Espanha tem grande força time que está chegando na finalíssima da Eurocopa não chegou como segunda do ranking da FIFA boa exatamente vai o Nadal ele faz olha a lambança que o Nadal arruma ali Zubizarreta 44 minutos 45 agora vai pintar 45 minutos 2 a 1 Espanha e Argentina vai ter mais uns dois minutinhos e falta perigosa e uma falta vai toda a Argentina para cima na Espanha isso aí que eu digo aí não tem que tentar o chute direto lá na esquerda está livre é isso a jogada é essa então vamos ver aí a Virata bateu em alguém ali parece o Cáceres é quem chutou da Argentina bateu no outro jogador argentino então é só tiro de meta aí para o Zubizarreta está aí o Leirão Espanhol já passamos 50 segundos do tempo regulamentar para a Espanha vai vencendo por 2 a 1 vai confirmar a grande fase o time europeu está chegando a final da Eurocopa é uma falta em favor da Espanha dois para a Espanha um para a Argentina nesse domingo você não pode perder em 4 e meia da tarde 4 e meia da tarde Juventus e Cagliari é o campeonato italiano exclusivo aqui na Record 4 e meia da tarde a Juve que está em primeiro lugar com 9 pontos pegando o Cagliari mas vai lá para o lugar lá em Cagliari aqui não é fácil campeonato italiano na quarta rodada você vai acompanhando o principal jogo na quarta rodada exclusivo aqui na Record olha o trabalho ficou Alfonso Alfonso faz isso nessa hora podia acabar com o jogo Alfonso ora ora acabou acabou o jogo apitou o árbitro e termina 2 a 1 para a seleção da Espanha e o placar final e o nosso Barbosa dá sua parinha final também Vitória ajusta Barbosa ajusta apesar do esforço e da tentativa de reação argentina foi uma reação tardia da equipe portem o time espanhol teve mais concepção de equipe melhor toque de bola marcação muito forte e essa marcação foi o que valorizou contra-golpe muito bom e exploração pela ala direita defensiva da equipe argentina que favoreceu de maneira extraordinária the técnico